Milhões de pessoas passam pelo aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais todos os anos. E sempre tem aqueles que acabam perdendo ou esquecendo alguma coisa por lá. Só em julho foram esquecidos mais de 300 itens e tem coisas que a gente nem acredita. O Felipe é mineiro e veio para Curitiba a trabalho. Logo na chegada do hotel ele percebeu que tinha perdido a carteira de motorista. Por sorte ela foi encontrada no aeroporto Afonso Pena onde ele provavelmente deixou o documento cair do bolso da jaqueta. Eu carrego muita coisa no bolso, fui tirar minha carteira e de repente deve ter caído pelo caminho. Felizmente composto no meu documento novamente. Os documentos são mesmo campeões dos achados e perdidos, mas por aqui a gente encontra de tudo. Tem eletrônicos, celulares, cintos, carteiras. Segundo um levantamento feito pela administradora para a nossa reportagem, somente no mês de julho foram 316 objetos esquecidos aqui no aeroporto. E entre os mais inusitados, quem diria, até uma urna funerária. A gente encontrou já muleta, cadeira de rodas, para você ter uma ideia, aparelho de surdez e até uma urna, uma urna mutuária de cinzas, claro, sem cinza, obviamente. Todos os dias cerca de 15 mil passageiros passam por aqui. Entre chegadas e partidas e muita correria, não é difícil esquecer alguma coisa. Tem muita gente com a cabeça nas nuvens antes mesmo de entrar no avião. E talvez a pressa seja o fator que mais contribui com todo esse esquecimento. Às vezes é a pressa, aquela ansiedade de estar no horário para o voo, enfim. Dentro dessa correria, o agito do dia a dia, as pessoas às vezes acabam deixando esses pertences em algum ponto do aeroporto. O setor de achados e perdidos funciona no segundo andar do aeroporto e o que é encontrado fica guardado aqui por um período de 30 dias. Nosso setor de achados atua 24 horas e aí nós temos nossos números de contato, achados e perdidos via internet ou também pelo 0800. Aí a pessoa faz esse contato, dá as características desse material perdido e o nosso agente procura, tenta conciliar essas características e a partir disso a pessoa mesmo vem retirar ou através de uma autorização pessoal para que seja retirado e assim entregue ao seu usuário. A Daniele mora em Rondônia e vem todo ano para cá visitar os pais. Mas apesar de viajar sempre, ela nunca perdeu nada em aeroportos. O conselho é se antecipar e evitar correrias. A gente se organizando, dá tudo certo. O tempo aí fica mais folgado para a gente poder aproveitar a viagem. Então quem perder ou esquecer algo no aeroporto pode entrar em contato com a concessionária pelo e-mail ou pelo telefone que aparecem aí na tela, reforçando que os itens ficam guardados lá por 30 dias.